Música Tradução em língua portuguesa do discurso do ministro da Al-Khav da República Árabe do Egito, professor Dr. Mohamed Murtar Goma. No dia 5 de Shawal, 1443, regera no calendário islâmico, equivalente do 6 de maio de 2022. O título do discurso, O Comerciante Honesto. Louvado seja Deus, o Senhor dos Universos, que diz em seu nobre Al-Qurã, Ó Fieis, timei a Deus e permanecei com os verazes. Presto testemunho que não há outra divindade que mereça ser adorada, excepto o glorioso Deus. Testemunho que nosso profeta Mohamed é seu fiel, é seu mensageiro, que a pensão e a paz de Deus estejam com ele, com sua família, com seus companheiros e com todos aqueles que o seguem com benevolência até o dia do juízo final. Entrando no assunto, o islã é uma religião que exige ganho de trabalho e adverte contra o desemprego e preguiça. O trabalho é o caminho para vovoar a terra, desenvolver as nações e construir culturas. Como diz Deus, E ao povo de Samud enviamos seu irmão Salah, que lhes disse, Ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele. Ele foi quem vos criou a terra, e nela vos enraizou. Emplorai, pois, seu perdão, voltai a ele arrependidos, porque meu Senhor está próximo e é exorável. Exorável. As formas de ganho legal são muitas. Entre as melhores está o comércio, onde a verdade, glória seja a ele, chamou seus lucros no Al-Quran, a graça de Deus. E glória seja para ele, mencionou aqueles que andam pela terra negociando, no caminho de Deus. Que disse em sua O Acobertado, no meu ouvinte, em verdade, o teu Senhor sabe que tu te levantas para rezar, algumas vezes durante dois terços da noite, outras metade, e outras ainda um terço, assim como o faz uma boa parte dos teus. Mas Deus mede a noite e o dia, e bem sabe que não podeis precisar as horas, pelo que vós absorve. Recitai, pois, o que puderedes do Al-Quran. Ele sabe que entre vós há enfermos e outros que viajam pela terra, à procura da graça de Deus, e outros que combatem pela causa de Deus. Recitai, oferecei espontaneamente a Deus, e todo o bem que fizerdes. Será em favor às vossas almas. Acharai essa recompensa em Deus, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. O profeta, a paz e a bênção de Deus estejam com ele, foi perguntado, Que tipo de ganho é melhor? Ele respondeu, O trabalho de um homem, com suas próprias mãos, e toda transação livre, de trabaço ou engano. É honra suficiente para os comerciantes, que nosso profeta, que Deus é a bênção, e a paz de Deus estejam com ele, tenha negociado com seu tio Abutaleb, e com a mãe dos crentes Radiga, que Deus esteja satisfeito com ela. Ele, que a bênção, que a bênção, e a paz de Deus estejam com ele, foi o melhor exemplo de um comerciante honesto. Foi narrado, que Sáib disse ao profeta, a paz e a bênção de Deus estejam com ele, você foi meu parceiro, durante o período pré-islâmico, e você foi o melhor dos parceiros. Você não contendeu, nem contestou. Isto é, o profeta nunca escondeu um defeito em uma mercadoria, nem discutiu se o houvesse. O comerciante honesto, tem boas qualidades, e entre as que ele deve possuir, está a honestidade, na compra e venda, pois isso gera pensão no comércio. O mensajor de Deus, a paz e a bênção de Deus estejam com ele, disse, o vendedor e o comprador tem o direito de manter ou devolver as mercadorias, desde que não se separem, ou até que se separem. E se ambas as partes falaram a verdade e descreveram os defeitos e qualidades dos bens, então eles seriam abençoados em sua transação. E se mentissem ou escondessem algo, então as pensões da sua transação seriam perdidas. Quanto ao comerciante mentiroso que vende sua vida futura, bela mundana, ele é um dos perdedores, neste mundo e no outro. Quem se gasta com a mercadoria, destrói a pensão. Na rua Aburreira, ouvi o mensajor de Deus dizer, o juramento do vendedor pode persuadir o comprador a comprar mercadorias, mas o privará da pensão de Deus. O profeta, que a paz e a pensão de Deus estejam com ele, disse, quem ganha dinheiro ilegal e dele liberta o escravo ou ajuda seus parentes, isso será uma carga constrangedora para ele, por ser um dinheiro ilegal. Uma das características de um comerciante honesto é sua total honestidade e clareza na compra e venda. Um comerciante honesto não trapeceia nem me engana. como o nosso profeta, que a paz e a pensão de Deus estejam com ele, diz, um musulmano é irmão do outro musulmano e não é permitido a um musulmano vender a seu irmão mercadorias em que haja um defeito sem apontar isso para ele. É narrado pelo aborroraiga que o profeta, que a paz e as pensão de Deus estejam com ele, passou por um monte de comestíveis, milho. Ele enfiou a mão naquele monte e seus dedos ficaram humedecidos. Ele disse ao dono daquele monte de comestíveis, milho, o que é isto? Ele respondeu, mensageiro de Deus, esses foram encharcados pela chuva. O profeta comentou, por que você não colocou a parte encharcada da pilha sobre outros comestíveis para que as pessoas pudessem ver? Quem me engana não é meu seguidor. Nahor Jabir Ibn Abdullah o mensageiro de Deus, a paz e a pensão dele, de Deus estejam com ele, disse que a misericórdia de Deus seja como aquele que é indulgente em sua compra, na sua venda e quando exigir seu dinheiro de volta. Abdullah Ibn Masaud narrou que o mensageiro de Deus, a paz e a pensão de Deus estejam com ele, disse cada pessoa está próxima das outras, é amigável, é fácil de lidar, não será consumida pelo fogo do inferno. Louvado seja Deus, Senhor dos universos, e que as orações e a paz estejam como o último dos profetas e mensageiros. nosso mestre Mohamed, que a pensão e a paz de Deus estejam com ele e com toda a sua família e companheiros. Entre as características do comerciante honesto está o patriotismo sincero, fundado em dádivas e sacrifícios, e não em discursos e slóganos. O comerciante patriótico sábio segue em seus negócios com um compromisso religioso e um sentimento humano. Então ele não se permite aumentar sua riqueza em tempos de crise às custas dos pobres e necessitados. Portanto, está longe de todas as formas de ganância, fraude, monobólio e exploração. E se esses vícios econômicos devem ser rejeitados por serem maliciosamente reprováveis em todos os momentos, então na hora das crises são ainda mais criminosos. E glória seja a ele, ai dos fraudadores, aqueles que quando alguém lhes mede algo que seja uma medida certa, plena, porém, quando eles medem ou besam, para os demais purlam-nos. Foi narrado do Omar Ibn Khattab que o mensageiro de Deus se disse o importador é abençoado com provisão e o monobulista acumulador é amaldiçoado o profeta que a base e as pensam de Deus estejam com ele e diz que tenta aumentar os preços de forma injusta, então cabe a Deus o bem-aventurado e altíssimo submetê-lo ao fogo no dia da ressurreição. Ele disse você ouviu isso do mensageiro de Deus? Ele disse sim, não uma ou duas vezes, muitas vezes. Não tanto afirmamos que se o comerciante honesto é confiável, reduz sua margem de lucro ao menor grau possível. Em um momento de crise, o que ele faz é aumentar a caridade com sua intenção. Como o profeta que a base e a bênção de Deus estejam com ele diz, o mercador verdadeiro e confiável está com os profetas, os verdadeiros e os mártires. Afirmamos também que o mercador honesto se eleva em sua honestidade e confiança, na sua preocupação com a sociedade e na sua consideração das circunstâncias das pessoas, tanto quanto se eleva na oração ou na caridade. Que Deus se proteja no nosso país Egito e todos os países do mundo. Feliz aí, muito obrigado.